Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Tenho a alegria de conversar com você hoje No dia de São Vicente de Paulo Por causa dos santos, nasceram muitos dias comemorativos Hoje é o dia do idoso, hoje é o dia da caridade No último sábado, eu celebrei a Santa Missa Com a pastoral do idoso de Nossa Arquidiocese de Belém Pastoral que eu desejo que venha estar presente em todos os ambientes Em todas as paróquias de Nossa Arquidiocese E a celebração de São Vicente de Paulo Me recordou a palavra que o Papa Bento XVI Quis intitular em sua encíclica Caritas in Veritate A caridade na verdade Nós sabemos que muitas pessoas se empenham Através dos serviços sociais Ou da filantropia Ou da organização De vários eventos Que possam servir para A elevação da dignidade da vida das pessoas E a igreja quer dar uma contribuição Sabemos que neste período Pré-eleitoral Tantos dos nossos candidatos Prometem muitas coisas para solucionar os problemas sociais Temos também a consciência De que nós podemos oferecer Em nome de Jesus Cristo É claro, porque ele que oferece Aquilo que dá a unção Ao serviço ao próximo O nome é caridade A caridade É ensinamento do Papa Bento XVI Que Jesus Cristo Testemunhou Com a sua vida terrena E sobretudo com a sua morte e ressurreição É a força propulsora Principal Para o verdadeiro desenvolvimento De cada pessoa E da humanidade inteira O amor Caridade É uma força Extraordinária Que leva as pessoas A se comprometerem Com coragem e generosidade No campo da justiça E da paz É uma força Que tem a sua origem Em Deus Amor eterno E verdade absoluta Cada um encontra O bem próprio Aderindo ao projeto Que Deus tem para ele Afim de realizá-lo Plenamente Com efeito É em tal projeto Que encontra a verdade Sobre si mesmo E aderindo A esta verdade A pessoa se torna livre Por isso o Senhor disse A verdade Vos libertará É na descoberta Deste amor de Deus E na resposta De amor Ao amor infinito Que uma pessoa se realiza Se torna feliz E expressa Tudo aquilo que Deus plantou Em seu próprio coração Por isso Defender a verdade Propô-la com humildade E convicção Testemunhá-la na vida São formas exigentes É indispensáveis De caridade Ela de fato Se rejubila com a verdade A caridade Fica contente com a verdade Todas as pessoas humanas Sentem dentro de si O impulso interior Para amar de maneira autêntica O amor e a verdade Nunca desaparecem de todo No coração da pessoa humana Porque o amor e a verdade São a vocação Posta por Deus no coração E na mente De cada ser humano Jesus Cristo purifica E liberta De nossas carências humanas A busca do amor e da verdade E nos desvenda em plenitude A iniciativa do amor E o projeto de vida verdadeira Que Deus preparou para nós Há um plano de amor de Deus para nós E neste plano Verdade e caridade caminham juntos Em Jesus Cristo A caridade na verdade Torna-se o rosto de uma pessoa Venha ser também Uma vocação a nós Dirigida Um chamado Para amarmos os nossos irmãos Na verdade Do seu projeto Ele mesmo Jesus Cristo É a verdade Caríssimo irmão Caríssima irmã A caridade É o caminho central Da doutrina social Da doutrina social Da igreja As diversas responsabilidades Na prática De serviço social Da igreja Tudo deriva Da caridade Que é a síntese De toda a lei A caridade O amor de caridade Cria o nosso relacionamento Com Deus e com o próximo É o princípio do relacionamento Na família No grupo de amigos Mas também Para o relacionamento Mais amplo Meu Deus Como eu anseio Em ver pessoas Em altas esferas Da sociedade Por exemplo A política Que está Na ordem do dia Neste período eleitoral Pessoas que sejam movidas Não por interesses próprios Não por corporativismo Mas iluminadas Fecundadas pela caridade Consigam traduzir No relacionamento social Esta vocação de caridade E caridade é presente de Deus Que recebemos No nosso batismo Eu sozinho Não sou capaz de amar Com este amor de caridade Só o Espírito Santo Pode derramar O amor de Deus Em nossos corações Para a igreja Que é formada No evangelho A caridade é tudo Porque como ensina São João Deus é caridade Da caridade de Deus Tudo provém Por ela Tudo toma forma Para ela Tudo caminha A caridade É o dom maior Que Deus concedeu A humanidade É sua promessa É a nossa esperança Conjugar a verdade Com a caridade É um exercício Muito forte A caridade Na verdade São Paulo Tinha usado a expressão Verdade na caridade Mas podemos também Usar a expressão Caridade na verdade A verdade A verdade A verdade A de ser procurada A de ser Manifestada Na prática Da caridade Mas a caridade Também a de ser Professada Na luz Da verdade Teremos então Não só um serviço Prestado a caridade Iluminada pela verdade Mas também Nós teremos Contribuído Para acreditar A verdade Mostrando o poder De autenticação E de persuasão Na vida social Concreta Não podemos Abandonar A responsabilidade De viver na verdade Querer prestar Um serviço social Que não corresponda A verdade A respeito Da pessoa humana Querer prestar Qualquer serviço social Trabalhando contra A vida Contra a dignidade Fundamental Das pessoas Não basta para nós Ter casa Carro Conforto Meios de comunicação Comida à vontade Nós podemos Nós podemos até Nos tornar Escravos do bem-estar E não são poucas Pessoas Que se encontram Neste quadro E a escravidão Ao bem-estar Nos torna Verdadeiros robôs Pessoas que tem Tudo programado Então você terá Organismos da sociedade Que manipularão Tudo E vamos dizer assim Tem tudo Para todos Mas na mentira Não vale a pena Uma vez eu perguntava A um sacerdote De um dos países De regime comunista Ele dizia É verdade que Vocês tem A assistência social Assistência médica Ele disse Sim Temos isso Mas o preço Que nós pagamos De não poder Praticar a nossa fé Ou sermos limitados No exercício da fé Não vale a pena Por que? Toda essa organização É baseada Simplesmente em dizer O ser humano Não precisa de Deus E esta é uma mentira Fundamental E essas coisas Não estão distantes De nós Há um processo Na sociedade No qual Procura-se Minar Todos os valores Correspondentes A verdade Do evangelho Quando nós Encontramos Propostas Para organização Da sociedade Que Reduzem A compreensão Do valor Da vida Quando Com muita Maldade Vai se estabelecendo A condição Para que Por exemplo O aborto A eutanásia E outras Práticas Você entra Numa relativização Da verdade E fica Parecendo Que está salvando A dignidade Das pessoas Quando se Relativiza A verdade Nós nos Tornamos Negligentes E acabamos Não servindo Nem mesmo Socialmente E nem mesmo Na dignidade Das pessoas Querido irmão Querida irmã A caridade Na verdade A verdade Na caridade Permaneça Conosco Porque daqui a pouco Conversaremos A respeito De um grande Campeão E modelo Da caridade Daqui a pouco Estaremos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã A palavra Do evangelho Se traduz E se realiza Na vida Das pessoas E a história Tem mostrado Especialmente Através Da presença Dos santos A grandeza Destes Campeões De vivência Da palavra De Deus Que nos Mostram Ser possível Ser possível Percorrer Dada por São Vicente De Paulo Os padres Lazaristas Chamada Chamada Congregação Da missão E nós Temos Desfrutado Nesses anos Não só O ensinamento Mas também O exemplo De Dom Vicente A respeito A respeito Desse jeito Simpático A área de partilha A este povo Ele é filho De São Vicente De Paulo Aliás Dom Vicente Tem um retiro Que pregou Em vários lugares Do Brasil Muito bem Preparado Todinho Sobre São Vicente Com os ensinamentos De São Vicente De Paulo Uma preciosidade Hoje dia 27 É dia de São Vicente De Paulo No próximo domingo Celebrarei a Santa Missa De encerramento Da festividade São Vicente De Paulo Na paróquia Ele dedicada No Paar Dom Teodoro Também nessa semana Estará presente Na paróquia São Vicente De Paulo Para fazer Crismas Um abraço Padre Glebson E sua Bonita Paróquia E todo o povo Do Paar São Vicente De Paulo Fundador Dos Lazaristas E das Irmãs De Caridade É um dos Grandes Santos Da Igreja Nasceu Em 1580 Na França Depois de ter Estudado Com Franciscanos Foi ordenado Em 1600 E foi Aperfeiçoar Seus estudos Na Universidade De Toulouse Cinco anos Mais tarde Estava viajando De barco Quando esse barco Foi capturado Por piratas E ele Passou Também Algum tempo Como escravo O que apurou A sua sensibilidade Para verificar A miséria Moral Social Humana Em que viviam Aquelas pessoas Nas galeras Depois Ele Escapou Daquelas dificuldades E foi parar Primeiro em Roma Depois em Paris Ali Ele ficou Sobre a Direção E a influência Do cardeal Pierre de Berril E São Vicente Se dedicou Completamente A caridade Numa paróquia Que ele foi confiada E ali Fundou Confrarias De homens E mulheres Que ajudavam Os pobres E grande Número de doentes Essencial Para os seus esforços Era a doação Feita por Pessoas De posses Que tornavam Possível Para São Vicente A fundação De hospitais E orfanatos Em 1625 São Vicente Fundou A conferência Das missões Chamados Lá das Lazaristas Ou Vicentinos Uma sociedade De padres Com treinamento Para ajudar Na formação Dos padres E para pregar Junto aos pobres Em 1633 Com Santa Luisa De Marilac Ele fundou A Ordem Das Irmãs Da Caridade A primeira Congregação Religiosa Que começou A trabalhar Diretamente Com os pobres Fora dos conventos Indo a casa Dos pobres Durante a vida De São Vicente Os lazaristas Aumentaram Muito em número E se espalharam Pelo mundo Inteiro São Vicente Exerceu Também um papel De conciliação Na sociedade Diante De grandes Conflitos E ali Ele continuou A sua presença Cuidando Dos pobres Cuidando Dos padres Cuidando Das irmãs E ele faleceu No dia 27 De setembro De 1660 Viveu 60 anos Estamos em 2012 Até hoje O seu nome Seu exemplo E suas obras Continuam presentes Na sociedade Os santos São assim Figuras Proeminentes Na sociedade Ou quem sabe Na política São lembrados Durante alguns anos Mas depois Tudo isso Se perde Os santos Não Os santos Continuam Presentes Testemunhados Pelos frutos Que deixaram Além do fato De termos a certeza De que estão Junto do Senhor Talvez não exista Um homem Com mais facetas De riquezas Humanas Do que São Vicente De Paulo Ele é considerado Um organizador Da caridade Que embora Exercida por tantas Pessoas Muitas vezes Era mal organizada Você Acompanhou O que eu disse Agora mesmo A verdade Na caridade São Vicente Revolucionou Os hospitais Da França Mesmo que São Camilo Tivesse fundado Algum tempo Antes A ordem Dos camilianos Este Era um trabalho Que Muitas vezes Poderia ser Mais bem feito Na enfermagem Pelas mulheres Foi São Vicente Que Criou Para os hospitais Uma base Organizada Iniciou O tratamento Humano Das pessoas Com doenças Hoje chamamos Ligadas A psiquiatria Descobriu Pessoas Desafortunadas Que estavam Confinadas Em São Lázaro Num hospital Foi atrás De soluções Para o problema Da mendicância Ajudou as pessoas Nas prisões Cuidou De gente Que tinha sido Escravo Nas galeras Enviou Enviou As irmãs Da caridade Para trabalharem Como enfermeiras Nas forças armadas Podemos dizer Que São Vicente Atuou Ou influenciou Diretamente Em quase todas As atividades De caridade De caridade Assim Assim Nós podemos Assistir A beleza Do testemunho Da presença Do carisma De São Vicente De Paulo Depois de algum tempo Pela influência Pela memória De São Vicente De Paulo Em 1833 Inspirado por São Vicente De Paulo Antônio Frederico Ozanã Hoje Beato Frederico Ozanã Beatificado Pelo Papa João Paulo Segundo Em 1997 Estão Presentes Os homens E mulheres Da sociedade São Vicente De Paulo Gosto De dizer Aos Vicentinos Vicentinas Que ser Vicentino É entrar Numa Escola Da caridade Quantas pessoas Conheci Muitas delas Que foram Marcadas Em sua infância E juventude Na sua Formação Pessoal E de cristãos Exatamente Pelas conferências Vicentinas Hoje Na América São mais De 122 Mil Membros Da sociedade São Vicente De Paulo Ao redor Do mundo 1 milhão E 500 mil Vicentinos Vicentinas Em 147 Países Além Daquilo Que falamos Da América Nós temos Uma contagem Que eu encontrei De 2010 Além Daqueles 122 mil Membros Na América Separei De propósito No Brasil Em 2010 Nas conferências De São Vicente De Paulo E em tantas Outras instituições Que beberam Desse carisma Da caridade A estrada Para viver A caridade Na verdade A verdade Na caridade Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém Amém